Quando eu vivia naquele mundo de ilusão Ali achava que era o dono da situação Tirava as noites em farras e festas com os meus amigos Achava que a felicidade morava ali Mas foi um dia que alguém convidou Pra conhecer Jesus E foi ali que eu percebi Que estava enganado Naquele momento Eu me tornei um novo homem Eu me tornei uma nova criatura Meu Senhor Eu me tornei uma nova criatura Meu Senhor Hoje eu vivo só da minha casa Para a igreja A minha vida É só louvar Ao meu Senhor Não me arrependi Nem um pouquinho Só o que não passa É a palavra Do meu Senhor Vamos se preparar Vamos se preparar Porque a volta de Deus Não tardará Vamos se preparar Vamos se preparar Porque a volta de Deus Não tardará Pare de se iludir com este mundão Você acha que tem vida eterna E quando é hora Cristo é bom demais É bom demais De ter a certeza Da vida eterna Quando lá no céu Você chegar Se eu me encontro em casa Eu leio a Bíblia Vou pra igreja Adorar a Deus Junto bons Junto bons Junto bons Irmãos É bom demais Essa alegria Não tem comparação É uma alegria Pensando em Sião Quando chega nessa Grande mação Se eu me encontro em casa Eu leio a Bíblia Vou pra igreja Adorar a Deus Junto bons Irmãos É bom demais Pare de se iludir com este mundão Pare de se iludir com este mundão Mas não tem comparação Você já parou Pra pensar Pra onde sua alma Vai morar Quando tudo isso Aqui virá Corre enquanto é tempo Em qualquer hora A porta do céu A porta do céu Aperta está Mas a qualquer momento Pode se fechar Corre enquanto é tempo Corre enquanto é hora A porta do céu A porta do céu Aperta está Mas a qualquer momento Pode se fechar Corre enquanto é tempo Corre enquanto é tempo Corre enquanto é tempo A porta do céu Aperta está Mas a qualquer momento Pode se fechar Pode se fechar Pode se fechar Pode se fechar Escute amigo O que eu vou te dizer Sua inveja Não te leva a lugar nenhum Se quer sucesso Primeiro peça a Deus E com certeza Abençoado você será também Seu irmão compra um carro Você diz Eu vou comprar também Cuidado com isso Por que isso? Vou sair por aí Sem direção E seu pai assim Me deu o que é meu Hoje eu vou sair por aí Vou curtir a vida Eu só vou voltar Um dia que eu bem entender Deus estou voltando pra igreja Também sei que eu errei Não é fácil viver neste mundo Mundo cruel e tentador O ódio tomou conta de tudo Só se vê o desamor Deus estou voltando pra igreja Me receba por favor E um e-mail Esse se vê o não Mais où E mais Por que eu vou pensar E mais Aí Vocês estão se dedaden E aí E aí E aí Obrigado.